Fala aí pessoal, tudo bom? Trouxe mais uma vez aqui um vídeo sobre a Fractal FM3 E se você não está acompanhando a série, segue aí os vídeos Tem uma série já de vídeos que eu preparei a respeito de vários aspectos da Fractal FM3 Criação de preset, verificando timbres de amplificadores e por aí vai E hoje eu trouxe aqui para vocês, na verdade, um experimento com todos os delays que existem Que dá para colocar na FM3 Vou mostrar o preset aqui para vocês É um preset que tem 5 delays E cada delay tem uma infinidade de outras características E eu vou mostrar um pouco de cada um deles para vocês Super recomendado que vocês assistam o vídeo com um fone de ouvido Um bom fone de ouvido em estéreo Para você perceber bem o delay batendo aí de um lado para o outro E mostrando a questão da dimensionalidade do áudio Que a gente consegue dessa forma com a ambiência Então beleza, vamos começar Bom, vou repassar como que está esse preset aqui Eu tenho como amplificador o Band Commander Que ele é baseado no amplificador da Fender chamado Band Master Para timbre mais limpo E de gabinete aqui, um gabinete de fábrica Que é um gabinete 2 de 12 também para amplificadores da Fender Que eu escolhi, deu um som legal, um som bacana Na frente de tudo isso Eu tenho aqui só um compressor Para ajudar um pouco nesse som clean Dar uma realçada nas notas E vamos lá para os nossos delays Então eu vou começar aqui com o delay mais simples de todos Que tem na FM3 É o mais simples, mas nem por isso ele é ruim Ele é um delay excelente Então em termos de opção de escolha de delay Eu tenho todas essas opções aqui Que eu posso utilizar Que são baseados em delay de mercado mesmo Eu gosto de vários deles Eu vou colocar aqui o Stereotype Que é um delay que eu gosto bastante também E aqui eu tenho alguns parâmetros A questão de tempo do delay Se eu vou seguir uma figura rítmica de tempo Ou se eu vou especificar o tempo por conta Os feedbacks do delay, o volume e assim por diante Então esse aqui é o som sem nada Bem seco E aqui já com o delay Eu vou colocar ele aqui mais na mix Vou aumentar um pouquinho o delay Legal, então esse aqui é o bloco de delay O delay padrão aqui da FM3 Que dá para trabalhar bastante com esse bloco Mas tem uma série de outros blocos de delay Que eu quero entrar em um pouco mais de detalhes Então vamos passar aqui para o próximo Vou desabilitar esse delay E vou ligar o próximo aqui Na nossa sequência Que é o Multi Delay Então olha só Vou até aumentar ele na mix aqui Para dar para Perceber um pouco mais o delay Como o próprio nome diz Ele é um Multi Delay Então são vários delays aqui dentro E nesse Multi Delay Eu tenho as características aqui Do Delay 1 Do Delay 2 Que eu posso alterar Fazer um ajuste fino em cada um dos delays E aqui do 3 e do 4 Então eu tenho 4 delays Batendo simultaneamente Eu vou colocar um pouquinho mais de feedback aqui Nesse Delay 3 e 4 Por exemplo Vou tirar um pouco o feedback do Delay 1 E vamos ver Perceba a quantidade de delays Que ambiência bonita que ele gera Ele tem a questão da ambiência Porque o Multi Delay Eu tenho aqui a parte de difusor Essa parte de difusão Ele gera uma ambiência a mais No efeito Como se eu tivesse adicionado aqui E um pouco de reverb Junto com esses delays Bacana Então esse foi o Multi Delay Bastante versátil Tem uma série de outras opções E formas de usar esse Multi Delay Colocar ele Para bater em paralelo Em série E você consegue fazer uma mistura Bastante grande Desses 4 delays Que estão rodando Da maneira que você configurar Que fica melhor Então vamos passar aqui para o próximo O próximo é o Plex Delay Eu vou aumentar um pouco aqui O decaimento Ele tem uma difusão Perceba que ele tem uma difusão Bastante grande Olha isso Ele fica passando Eu vou aumentar ele aqui Até mais Os delays ficam passando ali atrás É como se fosse um delay Já incorporado com o reverb E ele consegue um delay Que se difunde Eu consigo controlar Cada um dos 8 delays Até 8 delays Que dá para configurar Aqui no Complex Delay Eu consigo configurar O tempo de cada um Ou coloco A relação da figura rítmica Que a gente tem que Acertar o tempo Com o tap tempo Ou posso regular também O tempo Que eu quero para cada um Desses delays aqui Qual é o level De cada delay Então dá para ver aqui No parâmetro pen Que ele está fazendo Espalhamento Essa configuração Desse efeito Ele faz o espalhamento De todos os delays No espectro do estéreo Por isso que dá essa impressão De fusão É bom né Muito bonito também o Plex Delay, tem uma série de configurações, tem algumas outras variações aqui do Plex Delay, tem uma parte do Plex que é mais focada na parte de reverb, outras alterando um pouco, fazendo shift de notas, então é um efeito também que é bastante versátil para criar essa espécie de ambiência diferente para o seu timbre. Vamos passar aqui para o próximo que é o Mega Tap Delay, vamos ver como é que é o funcionamento dele aqui. Opa! Percebe de um lado ou de outro, como se fosse uma rajada de delays passando de um lado para o outro, aumentando o volume, né? Tem um número de taps, um número de batidas nesse delay. Aqui está configurado com um 32 steps, que são essa rajada de delays, vamos colocar aqui a metade para ver e aumentar o delay time. Vou também aumentar um pouco a influência dele aqui na mix para ficar mais perceptível ainda. E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou aumentar o maior tempo de delay aqui e vou colocar Ele suportar. Ele suporta até 64 taps. Vamos ver como é que fica. Vou escutar a rajada, né? De taps indo e vindo. E se eu baixar bastante aqui, vamos colocar aqui. 4 taps só. Aumentar para 10. Aumentar para 10. E aí E aí E aí Foi esse o mega tap delay, que eu chamo de rajada de delays, né? Que são os steps. E tem um outro delay aqui, que é o 10 tap delay de 10, 10 batidas, né? Delay de 10 batidas. Inicialmente, ele vem configurado aqui com 6 steps, né? Bem bonito, né? Então, dá para aumentar aqui até 10, 10 steps, né? Para fazer jus ao nome do efeito. Bastante bonito o efeito, né? Posso mexer aqui no decay, né? Com uma forma que as batidas vão se atenuando, né? Um negócio mais duro, né? Fica prolongado o efeito, olha só. Vou aumentar o decay aqui. Já fica tudo um pouco mais suave, né? O spread, né? Forma que esses steps vão se espalhando no estéreo. E aqui dá para controlar aqui, né? O level, né? O quanto de volume tem para cada um dos steps, né? Então, vamos fazer uma brincadeira aqui, né? Vou baixar aqui... Vou colocar... Vou baixar um pouco o volume de algumas das batidas só. E de outras batidas, eu vou aumentar o volume. Vê como isso aqui influencia nos steps, né? Se você prestar atenção, dá para perceber, né? Que algumas das batidas dos steps têm um volume mais alto, as outras mais atenuadas. Eu vou preparar, então, esse preset aqui e vou deixar disponível no link aí embaixo para vocês baixarem. Quem tiver curiosidade de colocar na FM3 e ver essa infinidade de delays e configurações que têm disponíveis para você montar o seu timbre, criar a sua ambiência, fazer seu som. Beleza? Legal, então. Valeu por ter me acompanhado. É isso aí. Grande abraço. Valeu! E aí